Desde o dia 1º de junho, as pessoas que costumam pagar suas contas do dia a dia nas lotéricas encontraram dificuldades para quitar suas dívidas junto a Coelba por conta da não renovação do contrato entre a concessionária e a Caixa Econômica Federal. Alguns clientes indignados ainda não sabem onde poderão pagar a conta nos próximos meses. Minha amiga é um absurdo, porque a gente tem a conta para pagar e não sabe onde pagar. Hoje eu estava ouvindo pelo rádio que tem algumas lojas para pagar em Itapuã, alguns bairros, mas a gente não consegue ver. Hoje a gente não sabe onde pagar a conta de luz nem de água. Água até tem, mas a luz não. Dificultou, está atrasando, vem juros, eles querem cortar a nossa luz. O que fazer? Estamos na mão deles, né? Fazer o que? Paciência. Sinceramente é meio chato você pagar em banco. Levar a Coelba para pagar em banco. A lotérica é o lugar melhor para a gente pagar nossas contas. Não é só para mim, para todo mundo aí.